Bem, se calhar vamos começando, não sei o que é que acha Angélica e Emerson. Já tem, algumas pessoas já entraram, não já Inês? Acho que a gente pode começar. Eu penso que sim. Deixe-me confirmar aqui. Sim, acho que podemos ir começando. Também acredito que vão entrando mais pessoas. Vou começar por apresentar aqui o que vamos falar hoje. Em colaboração com a CAB, a Fim de Partner hoje vai apresentar um webinar sobre morar ou abrir empresa em Portugal, sendo um cidadão ou um empresário brasileiro. O meu nome é Inês Pereira, estou aqui hoje com a Angélica Ribeiro da CAB Brasil e vamos falar um bocadinho sobre ambas as empresas, tanto a Fim de Partner como a CAB e depois eu vou me encarregar um bocadinho de explicar mais aprofundadamente sobre este tema. Agora passo a falar para a minha colega, Angélica. Bom dia, Inês. Bom dia a todos. Boa tarde para quem está aí em Portugal. Meu nome é Angélica Ribeiro. Eu sou sócia-administradora da CAB Compliance Advisor Brasil. É uma consultoria aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais aqui no Brasil. Sou formada em administração de empresas pela Universidade FUMEC aqui de Belo Horizonte. formada também em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Promove. E a CAB é uma consultoria especializada em compliance, programas de compliance, que nós vamos falar um pouquinho aí hoje também. É especializada também na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, que ela está em vigor já desde 2018. GDPR, né, que todo mundo também já tem conhecimento, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Daí. E especializada em compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR e governança, né, para as empresas. Nós temos um braço em Joanesburgo, na África do Sul. Nós temos um braço aí também em Portugal. Temos parceiros no Chile. E agora, recentemente, nós temos uma nova parceria com o pessoal da Excelídia, que fica na Índia, em Londres. Nós temos consultores que atuam aqui no Brasil, de uma forma geral, nesses assuntos todos. E também aí em Portugal e em Joanesburgo. Pronto, agora vou passar, se calhar, a fazer uma apresentação também sobre a FinPartner. Para quem ainda não nos conhece, a FinPartner é uma sociedade que se encontra especializada na prestação de serviços de contabilidade e consultoria e fiscalidade a nível nacional e internacional. A nossa atuação não está simplesmente voltada para as empresas nacionais e internacionais. Prestamos também serviços a pessoas singulares. Tentamos sempre dar o melhor dos nossos serviços, quer seja em contabilidade, em consultoria e em assessoria fiscal. Tentamos ajudar os nossos clientes a superar qualquer desafio que a conjuntura económica e fiscal exige das empresas e mesmo dos nossos clientes, na FinPartner privilegiamos o contato pessoal e permanente com os nossos clientes. Tentamos ser sempre um parceiro ativo no desenvolvimento dos seus negócios. E também achamos que é bastante importante ajudá-los, não só a superar a diversidade e as expectativas que têm dos seus negócios, mas também ajudá-los a desenvolver os seus negócios. Na FinPartner prestamos diversos tipos de serviços. Gostamos de dizer que não somos uma empresa que se limita só a certos tipos de serviços. Gostamos de nos intitular de uma one-stop-shop. Se tivermos clientes com uma situação da qual a FinPartner não presta-se serviço diretamente, temos uma vasta carteira de parceiros que nos ajudam, quer seja a nível de seguros, quer seja a nível legal. Temos parceiros nas mais diversas áreas. Enquanto FinPartner prestamos diversos tipos de serviços. Vou enumerar aqui os que achamos mais pertinentes e que são os mais usados pelos nossos clientes, entre aspas. Começamos pela contabilidade e preparação dos impostos. Elaboramos a contabilidade e apoiamos os nossos clientes no planeamento dos impostos. Fazemos com que estes cumpram com todas as obrigações legais. Temos também um serviço de assessoria fiscal, em que temos ao dispor dos nossos clientes uma equipa completamente qualificada que os ajuda a fazer face às necessidades e a qualquer adversidade que possa existir, quer seja através de uma análise económica e financeira da empresa, quer seja através de um apoio numa auditoria ou numa inspeção tributária que surge. Temos também um serviço de gestão, em que oferecemos um serviço personalizado de diagnóstico, que permite que as empresas efetuem uma autoavaliação das mais diversas áreas funcionais da empresa, quer seja através da gestão da tesouraria, quer seja através do controle orçamental. prestamos serviços e ajudamos os nossos clientes a detetar as áreas que achamos que devemos implementar, novas estratégias ou desenvolver certas partes do negócio. Outro serviço também muito usado na FIMPARTA é o Payroll. Desplanalizamos de um conjunto de serviços que apoiem os nossos clientes em tudo o que está relacionado com a gestão dos recursos humanos, quer seja através de processamento de salários, de elaboração de mapas e recibos de vencimento. Por exemplo, se eu tiver um cliente que tem um colaborador que se vai ou que se demitiu ou que vai ser despedido e não sabe muito bem como é que há de proceder, não sabe que tipo de indenizações tem de pagar, não sabe que tipo de acertos é que há onde ser feitos. O nosso departamento de recursos humanos ajuda com todas essas questões. Um dos serviços que a FIMPARTA também dispõe e achamos que é muito importante e temos vindo a perceber que é realmente essencial é o facto de termos sete temporárias de empresas, ou seja, para facilitar alguns tipos de projetos, ou seja, mesmo abertura de empresas, nós disponibilizamos o serviço de sete temporárias de empresas, ou seja, somos a morada para a sete fiscal. No que é que isto se reflete basicamente? Somos a caixa postal, gerimos a correspondência que a empresa tem, por exemplo, nós temos muitos clientes estrangeiros, como eu já disse, às vezes não temos tanta facilidade em entrar em contato com eles, às vezes demoram-nos cerca de três meses a enviar a documentação e isto torna-se um bocado complicado nós conseguimos elaborar o nosso trabalho, não podemos estar três meses à espera que o cliente volte para Portugal ou tenha condições para nos transmitir certos documentos. E o facto de oferecermos este serviço permite que a FIMPARTA seja a receptora desta documentação e facilita muito mais o nosso trabalho. Inês, com relação a essa sede temporária, seria como se fosse um co-working? A FIMPARTA trabalha como um co-working para essas empresas? Por exemplo, se acabe, vamos supor, qualquer empresa brasileira que esteja em vias de ir para Portugal, vocês seriam como se fosse um escritório virtual para ela ir temporariamente até que ela tivesse toda a sede definida, com endereço? Sim, e mesmo que não tenha uma sede específica, a FIMPARTA pode ficar como morada sede, ou seja, tudo o que iria para a sede dessa empresa vem para a FIMPARTA. Desde documentação, correspondência, diversas coisas. Perfeito. Pronto, além destes serviços que nós prestamos a empresas, que foi assim o que eu falei mais nestes pontos, também prestamos serviço a pessoas singulares e a trabalhadores independentes, quer seja um não-residente a necessitar de um representante fiscal, ou até mesmo um residente que necessite, por exemplo, de ajuda com a declaração de IRS. Por exemplo, se a minha pia precisar de ajuda com a declaração de IRS, eu irei indicar a FIMPARTA e ela há de usufruir dos serviços que a FIMPARTA tem. Ok. Nós recentemente conseguimos uma certificação que nos deixa bastante orgulhosos, é uma certificação na implementação de um sistema de gestão da qualidade pela norma ISO 9001-2015, é uma certificação no âmbito da prestação de serviços contabilísticos, prestamento salarial e representação fiscal, que são três áreas de muita importância na FIMPARTA. O facto de termos sido certificados nestas áreas deixa-nos bastante orgulhosos. Acreditamos que temos superado as expectativas e as necessidades dos nossos clientes, e isto só nos dá mais força para continuarmos com o excelente trabalho que temos feito até agora. É isso, muito importante. Claro. Muitos de vocês, calhar neste momento, devem estar a pensar, mas então porquê? Porquê é que eu hei de abrir uma empresa em Portugal? Porquê é que eu hei de fazer um investimento em Portugal? A verdade é que Portugal tem atraído cada vez mais empresas e pessoas singulares, pessoas que estejam à procura de novas oportunidades, ou pessoas que estejam à procura de um sítio que lhes pareça favorável, não só para viver, mas também para fazerem investimentos. Nós aqui nesta apresentação destacámos três aspectos que achamos que têm contribuído para este aumento da atratividade. Nós em Portugal temos um serviço que é o SMS, o Serviço Nacional de Saúde. Em Portugal todos os cidadãos beneficiam do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, é acessível a todas as pessoas, ok? Os cidadãos da União Europeia, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, também beneficiam deste serviço público em qualquer hospital público. ou centro de saúde, desde que tenham o MIS, que é algo que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente. Outro aspecto que também achamos que tem sido um ponto atrativo de Portugal é o facto do nosso passaporte português ser considerado um dos mais poderosos do mundo. Neste momento permite a entrada em 166 países. E outro aspecto, para além de nós termos um dos países mais pacíficos do mundo, temos um ensino também de louvar. É um ensino, o nosso ensino público tem praticamente zero custos. E atualmente temos sete universidades portuguesas que fazem parte do ranking que nomeia as melhores universidades a nível mundial. quer seja uma pessoa que, aliás, atualmente temos visto bastante isto, ou pelo menos tenho, que muitas pessoas que vêm para Portugal estudar, nem que seja fazer uma licenciatura, ou fazer um mestrado, ou fazer só Erasmus, as pessoas realmente acham Portugal um país atrativo e confiam no sistema de educação. E achamos que estes têm sido um dos pontos mais importantes em Portugal e que têm atrito tantos investidores. Pronto, eu agora gostaria de começar um bocadinho mais sobre o tema que nos trouxe mesmo aqui. Já fiz um bocadinho de uma apresentação à fim de parta. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se não, posso continuar e se calhar esclarecemos as dúvidas. Mas pronto, acerca da fim de parta, acho que fiz uma apresentação um bocadinho resumida do que nós fazemos. E agora, pronto, vou começar um bocadinho mais no tema. O nosso tema, como eu já disse anteriormente, é morar ou residir em Portugal, ou ser um cidadão que venha para Portugal abrir uma empresa. Para isto é preciso terem atenção que existem dois tipos de termos de residente em Portugal. Existe o residente e existe o residente fiscal. O residente, normalmente, é uma pessoa que reside em Portugal, mas não se encontra coletado na autoridade tributária. Por exemplo, se eu tiver uma amiga americana que vive nos Estados Unidos e que decide vir viver para Portugal durante 10 meses, mas nunca se inscreve na autoridade tributária, isso é considerado como uma residente. Mas não é residente a nível fiscal. Porquê? Porque não está coletado na autoridade tributária. A nossa legislação diz-nos que são residentes em território português as pessoas que se encontram a mais dos 183 dias seguidos ou interpelados em território nacional. Para ser considerado residente fiscal, é necessário fazer uma alteração demorada na autoridade tributária e é necessário, isto é um aspecto muito importante, que é pedir um NIF português e um NIS português. O NIF é o número de contribuinte, é a denominação que nós usamos em Portugal, a letra é o número de identificação fiscal. E o NIS é o número de identificação da segurança social. O NIF serve para todas as operações em Portugal, quer seja para abrir uma empresa, quer seja para abrir uma atividade com um trabalhador independente. Eu imagino que a Angélica agora vinha para Portugal e queria abrir uma empresa. Eu só podia abrir uma empresa se tivesse a própria Angélica um NIF português, senão não iria conseguir. Desculpa, no caso de residente, se eu não tiver, para eu ser um residente fiscal, para eu ficar mais do que esses 183 dias, mas se, por exemplo, eu não queira ser um residente fiscal, eu consigo ficar por mais um período ou automaticamente o próprio governo português já pede para que eu saia do país? Não, não, tem que ficar no mínimo 183 dias, ficar mais, ainda melhor. Isto é mesmo o mínimo, o mínimo é estar 183 dias seguidos ou interpelados em território nacional. E claro que tem que ter a morada, a morada que tem que alterar para Portugal nas finanças e ter o NIF e o NIS. Ok? Ok. Pronto. Agora, que documentos ou que processo é que temos de percorrer para ter um NIF ou um número de identificação fiscal? Para fazer o pedido de NIF é necessário apresentar o documento de identificação, que no caso dos cidadãos estrangeiros é um passaporte, normalmente, e um comprovativo de morada. Este comprovativo de morada pode ser só, por exemplo, ter um contrato de água ou luz, o que seja, em nome, em seu nome. Ou seja, a Angélica podia vir para cá e o comprovativo da sua morada podia ser, por exemplo, o seu nome constar na fatura de eletricidade cá, isto é suficiente. Ou então, ter um contrato de arrendamento com um período superior a seis meses. Aqui é importante referir que acontece algumas pessoas não conseguirem ter este comprovativo de morada e continuam a poder ser residentes. Ou seja, o que é que acontece nestes casos? Têm um NIF português, mas têm uma morada estrangeira. E quando isto acontece, é obrigatório que essa pessoa, que esse cidadão, que esse objeto passivo, tenha um representante fiscal em Portugal. Ou seja, que é alguém que dá, de maneira informal, a cara pelo cliente da autoridade tributária cá em Portugal. Ou seja, pode ser um residente em Portugal, pode ser... Desculpa, não. Pode ser um NIF português e pode ser uma morada estrangeira, mas tem, obrigatoriamente, de ter um representante fiscal. Ou seja, tem de contratar um representante fiscal, que é ele que dá a cara pela pessoa na autoridade tributária. Outro passo é pedir um NIS. Este NIS é o quê? É um número de identificação da segurança social. Este NIS dá acesso, como eu referi anteriormente, ao Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, sem este NIS, não conseguiria ter acesso. Este NIS é solicitado na hora, num balcão. Basta dirigirmos a um balcão de segurança social, numa loja do cidadão. Para fazer este pedido, é necessário um documento de identificação, que neste caso também pode ser o passaporte. E é preciso já ter um NIF. Ok? Portanto, os dois processos complementam-se um ao outro. Eu agora gostaria também de falar aqui como abrir atividade a nível individual, antes de passar para a parte de abrir uma empresa. Acho importante referir aqui dois regimes. Quer seja um empresário a nível individual, ou um trabalhador independente, é possível optar por um dos dois regimes. Regime simplificado, ou regime de contabilidade organizada. Tanto um como o outro são opções de tributação de rendimentos, e que, claro, apresentam requisitos específicos, e cada um tem uma vantagem, e outros têm desvantagens. E neste momento vocês devem estar a questionar, mas então qual deles é que é de optar? Para ajudar nesta decisão, eu vou explicitar algumas características de cada regime. Começando pelo regime simplificado. O regime simplificado é a opção mais comum. Normalmente é atribuída por defeito da autoridade tributária. No momento em que um empresário, em nome individual, ou um profissional liberal, abre atividade, este regime é caracterizado pela tributação dos rendimentos que é oferido através da aplicação de um coeficiente específico. Só que este tipo de regime não considera os gastos da atividade. E já vou explicar um bocadinho melhor sobre esta parte dos gastos. Aqui também algo que é necessário ter em conta é que são necessários quatro requisitos para estar enquadrado neste regime. E estes requisitos são cumulativos, ou seja, têm de se cumprir todos. Têm de ser um sujeito passivo residente em Portugal. Não pode estar obrigado à revisão legal de contas. Têm de ter um montante anual bruto de rendimento inferior a 200 mil euros. Se ultrapassar estes valores, já não pode estar abrigido pelo regime simplificado. Tem de ter um balanço do período de tributação anterior inferior a 500 mil euros. Se ultrapassar estes valores, já não pode estar abrigido. Como todas as coisas na vida, existem vantagens e desvantagens e no regime simplificado estas também existem. O facto de ter menos obrigações fiscais e despesas extra, por exemplo, não necessite de ter um contabilista certificado, faz com que as obrigações e as despesas sejam muito menores. Estas são as principais vantagens do regime simplificado. É grande desvantagem prende-se com o facto de não ser possível deduzir as despesas, porque a autoridade tributária considera que apenas 75% dos rendimentos obtidos são líquidos e que os 25% restantes são despesas. Ok? E agora perguntam-me que despesas é que podemos incluir. É importante terem atenção que só podemos incluir despesas que estejam relacionadas com a atividade, como por exemplo telecomunicações, energia, transportes, combustível, interior. Todas estas despesas podem ser incluídas, desde que, obviamente, relacionadas com a atividade. E com isto tudo podemos concluir que a grande desvantagem do regime simplificado está literalmente ligado às despesas que podemos apresentar. E agora, que alternativa é que eu faço, que eu utilizo para fazer uso total das despesas que incorrem? O melhor era optarmos pelo regime de contabilidade organizada. E o regime de contabilidade organizada já é um bocadinho distinto. basicamente, a contabilidade organizada é o regime fiscal mais eficiente para as atividades que têm uma maior complexidade e quando as despesas são, de facto, superiores a 25% dos rendimentos. Tal como no outro era obrigatório ter cumprido com aqueles 4 requisitos cumulativamente, neste regime também é obrigatório é obrigatório para todo o tipo de sociedades como sociedades anónimas e sociedades por cotas que eu, mais à frente já vou explicar qual é que é a diferença entre estas sociedades e é também obrigatório para profissionais liberais ou empresários em nome individual que tenham um rendimento líquido superior a 200 mil euros. Tal como no outro regime na contabilidade organizada também existem vantagens e desvantagens. No regime de contabilidade organizada é possível deduzir uma grande parte das despesas profissionais como, por exemplo, combustível, material informático que tenha adquirido por exemplo e se adquirir um computador para cumprir a sua atividade pode deduzir este gasto e permite também apurar de maneira mais rigorosa os rendimentos líquidos. Neste tipo de regime a maior desvantagem é mesmo a obrigação há mais obrigações fiscais e aqui já é obrigatório a contratação de um contabilista certificado ou seja vai ter sempre um gasto associado a esta obrigação. Aqui uma boa notícia é que, por exemplo os gastos com a contratação de um contabilista podem ser deduzidas o material informático como disse anteriormente se comprar um computador posso deduzir esta despesa as estadias também se por exemplo tiver um gasto com uma renda relativamente ao meu local de trabalho também posso deslocações tudo isto pode ser incluído nas despesas. Claro que temos de ter sempre em atenção que faz sentido incluir estas despesas se forem relativas à atividade. Pronto com isto tudo eu gostava só de frisar mesmo quais são as principais diferenças tem tudo a ver com o rendimento uma tem um limite até 200 mil outra tem de ser superior a 200 mil a grande diferença é também a redução das despesas nenhuma pode ser deduzível tudo noutra não uma delas obriga a existência do contabilista organizado e no outro não. então como é que há de fazer esta avaliação de qual é que regime é que faz mais sentido é necessário uma avaliação é necessário entender qual é que é o regime que se adapte melhor aos rendimentos e às características do negócio é necessário ter em conta que obviamente quanto maior for a atividade exercida talvez faz mais sentido estar ao abrigo do regime da contabilidade organizada ok? Inês só um ponto se eu tiver um rendimento superior a 200 mil euros eu sou automaticamente obrigado a partir para a contabilidade organizada eu não tenho como fugir vamos dizer assim dessa obrigatoriedade independente por exemplo de eu ser mesmo que eu seja uma empresa de pequeno porte pequeno porte que eu fale 10 funcionários mas se o meu faturamento for superior a 200 mil euros eu obrigatoriamente tenho que partir para a contabilidade organizada exatamente porque já não respeita os limites do regime simplificado logo vai cair logo diretamente na contabilidade organizada exatamente perfeito pronto eu agora gostaria de passar para aqui para um ponto também muito importante que é a constituição de uma empresa em Portugal temos três passos assim obrigatórios e essenciais que é o registro na conservatória o início de atividade na autoridade tributária peço desculpa e a inscrição dos MOIs que são os membros de órgãos estatuários na segurança social o que é que são estes membros são os administradores os diretores os gerentes da empresa esta constituição normalmente nós nunca conseguimos fazer sem um recurso a um advogado isto o registro na conservatória a fim de partner ou qualquer empresa de contabilidade ou quem preste serviços de contabilidade consegue auxiliar mas não consegue fazer o processo todo portanto temos que recorrer obrigatoriamente a serviços legais serviços de advocacia antes de passar um bocadinho para a parte específica da constituição de uma empresa eu acho que é importante explicar a diferença entre os tipos de sociedade porque isto vai ser importante a quando do registro na conservatória existem três tipos de sociedades temos as sociedades por cotas que são constituídas por dois ou mais sócios em que o valor mínimo para o capital social é de um euro e a responsabilidade dos sócios é limitada tendo em conta o valor da cota que têm este tipo de sociedades tem de ter sempre a designação de LDA que é limitada existem também as sociedades unipessoais como o próprio nome indica neste tipo de sociedade existe apenas um único sócio na empresa a sua responsabilidade é limitada mas o seu património não responde pelas dívidas da empresa este tipo de sociedade já vai ser tributada em sede IRC neste tipo de sociedade é também obrigatório contratar os serviços de um controlista certificado é importante definir um capital social da mesma maneira que nas sociedades por cotas o mínimo era um euro aqui também é e este tipo de empresas têm uma denominação especial que é unipessoal ou a sociedade unipessoal e têm de ser seguidas de limitada ok o outro tipo de sociedades que existe é uma sociedades anónimas neste tipo de sociedades o capital tem de estar dividido no mínimo por cinco sócios a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das ações que são subscritas pelos sócios o capital social não pode ser inferior a 50 mil euros e este tipo de sociedades já têm uma denominação uma designação diferente e são SA sociedade anónima pronto eu acho que esta parte é importante porque é quando da inscrição na conservatória um dos requisitos que são pedidos é exatamente este é que tipo de sociedade é que está a ser constituída ok ok pronto em Portugal existem três maneiras de constituir uma empresa pode ser através da internet através da constituição online de uma empresa pode ser através da empresa na hora em que chegamos a um balcão e constituímos a empresa num momento ou então através da constituição tradicional em que acontece perdemos mais tempo porque estamos dependentes de burocacias que não conseguimos controlar e perdemos mais dinheiro as outras duas formas que eu referi anteriormente são mais fáceis e rápidas e acessíveis de constituir uma empresa agora questionam o que é necessário então para abrir uma empresa é necessário escolher o nome o nome que a empresa vai ter definir o objeto social e o CAI o CAI é o código de atividade económica por exemplo se eu quiser abrir uma empresa cuja atividade é por exemplo compra e venda de bens e imóveis existe um código específico para esse tipo de atividade aqui no Brasil nós chamamos de KINAIS são essas codificações cada código referente a um tipo de atividade exato e até as empresas não precisam de ter só um código há empresas que têm cinco ou seis das que têm um código principal ok pronto é necessário também escolher a sede da empresa ou seja a morada onde vai ser a sede da empresa definir o capital social definir a estrutura da gerência e as quotas que os sócios vão ter na empresa de seguida é importante solicitar o cartão da empresa a abertura da conta bancária que é um processo muito importante as contas bancárias têm de ser contas bancárias criadas na União Europeia nós por norma aconselhamos sempre que sejam contas portuguesas que é mais fácil é necessário entregar declaração de iniciatividade fazer o depósito de capital social por exemplo investigar que tipos de seguros são obrigatórios para a minha atividade por exemplo estes são os passos assim mais obrigatórios claro mais importantes peço desculpa claro que o mais importante é mesmo a parte da escolha do nome do objeto social definir todos os pontos importantes da empresa da atividade que a empresa vai praticar como é que funciona o processo então primeiro temos que dar a iniciatividade na autoridade tributária e para isto precisamos de preencher a declaração de iniciatividade entregá-la estar toda assinada devidamente preenchida é necessário solicitar a certidão permanente da empresa isto é um documento que além de dizer o nome da empresa diz também o capital social os órgãos sociais a morada da empresa é necessário também apresentar a cópia do documento de identificação dos gerentes e dos administradores é necessário também um comprovativo de IBAN porque pelo facto da conta bancária da existência de uma conta bancária ser obrigatória é preciso também apresentar este IBAN e depois da inscrição na autoridade tributária segue-se a inscrição na segurança social para fazer esta inscrição é obrigatório preencher dois formulários um deles é completamente obrigatório o outro não tem depende se é aplicável no caso da empresa ou não é necessário novamente apresentar a certidão permanente da empresa a cópia do documento de identificação dos gerentes e dos administradores é necessário redigir uma acta da sociedade referente à remuneração de cada órgão às vezes são necessárias diversas atas só que estes documentos normalmente são elaborados em conjunto com o advogado e é também necessário entregar a declaração de iniciatividade na autoridade tributária e estes são assim os pontos mais relevantes e assim o seguimento que temos que dar quando temos uma empresa em Portugal eu acho que neste momento é relevante também a explicar-vos um bocadinho sobre que tipo de impostos é que eu vou estar obrigado a pagar se abrir uma empresa em Portugal porque às vezes nós abrimos temos clientes que às vezes abrem empresas em Portugal e nem têm a noção de metade dos impostos a que estão por direito e quando chega ao tema de pagar é que eles nos perguntam então mas eu estou obrigado a pagar isto porquê? Como é que é? Pronto Os impostos não fogem de ninguém independente do país Exatamente Começando pelo IRC O IRC quando se abre uma empresa através de uma vai ser taxada através do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas que é o IRC este aposto é implicado sobre os lucros das empresas e em Portugal é aplicada uma taxa de 21% contudo não se assustem já as pequenas e médias empresas em Portugal têm um benefício é aplicada a uma taxa de 17% até aos 25 mil euros de lucro ou seja é aplicada a uma taxa mais pequena claro que se for ultrapassado os 25 mil euros de lucro já vai ser aplicada a taxa de 21% mas pronto é um benefício que foi dado às empresas às pequenas e médias empresas em Portugal antes até tínhamos um limite mais pequeno de 15 mil euros com o orçamento de Estado de 2020 foi aplicado um valor superior acho que acredito que muitas empresas estejam a denunciar disto neste momento outro imposto que também é obrigatório em Portugal é o IVA existem três taxas de IVA a taxa reduzida de 6% a taxa intermédia de 13% e a taxa normal de 23% estas taxas variam consoante os bens e os serviços se eu não me engano penso que a água em Portugal é taxada em 6% uma taxa reduzida temos outros serviços que são a 13% outros que são a 23% numa empresa nós suportamos e liquidamos IVA e a diferença entre ambos é sempre comunicada à autoridade tributária quer seja mensalmente quer seja de 3 em 3 meses se as empresas estiverem enquadradas no regime trimestral outro imposto que também é obrigatório é a TSU que é conhecida como a taxa social única o que é isto isto é uma é uma contribuição que as empresas pagam à segurança social por cada trabalhador que tem na empresa a taxa social única representa uma taxa de 23,75% sobre o salário do trabalhador e mesmo que eu tenha um trabalhador com um ordenado de mil euros 23,75% desse valor é o que eu vou ter que pagar enquanto empresa à segurança social por ser esse trabalhador como é óbvio que se eu for uma empresa que não tem trabalhadores não estou obrigado a ter esta contribuição e outro imposto muito importante e que não é muito falado que até algumas pessoas se esquecem da existência é a derrama municipal isto é um imposto que é pago ao município onde a empresa se encontra sediada em consonância com o IRC a derrama também é aplicada sobre os lucros da empresa contudo nunca excede um vilacinho presente este valor da derrama municipal não é igual para todos o valor varia dependendo da cidade e até existem sítios em que a taxa é zero por exemplo eu acredito que aqui em Lisboa a taxa seja a mais elevada se formos para a zona mais interior de Portugal a taxa já vai ser muito mais reduzida com certeza por isso é que algumas empresas até apostam por ir para esses sítios em que a taxa é menor aqui outro ponto que eu também acho interessante abordar são as tributações autónomas a tributação autónoma e isto porque nós temos muitos clientes e colegas meus que estejam a ver isto concordam perfeitamente comigo nós temos muitos clientes que não têm a noção que são alvo de tributação autónoma tributação autónoma é uma forma de tributação que incide sobre determinados encargos que são efetuados pelos sujeitos passivos qual é que é a intenção do legislador com a aplicação de uma tributação autónoma é como é óbvio penalizar e evitar certos abusos por parte dos contribuintes e das empresas por exemplo nós enquanto contabilistas de pessoas que tratam da contabilidade de clientes acontece muitas vezes vou dar um exemplo concreto tenho muitos clientes que por vezes têm uma saída de banco que não está justificada todos nós sabemos que todos os movimentos que existem num extrato bancário de uma empresa têm que estar justificados o meu cliente não pode andar a fazer transferências de mil euros sem ter uma justificação para a saída desse dinheiro quer faça ou não parte da atividade todas as despesas que a empresa encorre têm de estar justificadas tão simples quanto isso se eu por exemplo tiver um cliente que faz uma transferência de mil euros para alguém ou para uma empresa e eu não tiver sequer a noção de quem é que é a pessoa que vai receber esse dinheiro se eu não tiver um documento justificativo dessa transferência ou seja algo que faça sentido tendo em conta a atividade do meu cliente não é só uma transferência porque sim eu vou ser obrigada a considerar isto como um gasto não aceito ou seja cairia aqui nas despesas não documentadas porque é uma despesa que não tem um documento de suporte e neste caso se o meu cliente tivesse feito uma despesa de mil euros no final do dia ia pagar 500 euros de imposto por causa dessa transação por isso é que nós e eu digo nós pelo menos enquanto fim de parte da nossa filosofia e insistimos muito com os nossos clientes é que todas as despesas que ocorrem nas empresas na contabilidade têm que estar sempre tudo justificado porque senão nós vamos acabar por registrar isto como uma despesa não documentada e isto não nos beneficia a nós porque nós temos mais trabalho a procurar uma justificação para este gasto e também não beneficia o cliente porque o cliente no final do ano vai pagar algo que não necessitava de pagar se tivesse uma justificação e pronto isto é um dos exemplos que eu acho pertinentes dar acho que isto também é um bocadinho pela experiência que tenho tido isto acontece muitas vezes às vezes os clientes se atêm ah mas porquê que têm de saber o que é isto não pode ser só uma transferência porque sim não tudo se tem de estar justificado porque senão não é como é que nós vamos justificar que o nosso cliente teve aquele gasto se fosse assim tão fácil a autoridade do deputário não estava sempre atrás das empresas e atrás de nós as empresas precisam ser o mais transparentes possíveis com relação às suas transações para que não haja equívocos com relação ao motivo daquelas daquelas transferências daqueles pagamentos para que não haja uma conotação como a gente diz aqui no Brasil lavagem de dinheiro o dinheiro está entrando na empresa como e está saindo como exato por isso é que nós insistimos tanto com os nossos clientes para terem tudo organizado isto não somos nós a querer ser mauzinhos ou chatos é mesmo porque não é nem vantajoso para nós nem vantajoso para eles e acho que o mais importante é nós sermos sinceros em todas as situações os nossos clientes também merecem beneficiar não é sim então é assim que nós atuamos na fim de parte eu acho que faz sentido também nós tentamos sempre avisar os nossos clientes de todas estas repercussões que às vezes ações que eles não têm muita noção têm e pronto isto foi só assim um pequeno exemplo existem muitos mais e pronto penso que na minha parte Angélica é tudo não sei se a Angélica agora quero fazer um bocadinho mais sobre a CAVE sim quais são os regimes de contratação de funcionários em Portugal Inês sinceramente é porque aqui no Brasil nós temos a gente teve uma reforma trabalhista ainda é muito utilizado a questão CLT que nós temos com relação a contratação que a empresa faz essa contratação e aí tem todas as questões de impostos os benefícios de 13º salário de enfim seguro saúde uma série de tratativas na carteira de trabalho a gente fala que é o regime seletista tem outros vários tem o PJ que é de pessoa jurídica eu consigo contratar uma pessoa por um tempo específico através do registro da empresa que a gente chama aqui de CNPJ que é o registro certificado da empresa em Portugal aqui nós temos como CNPJ então eu consigo contratar uma pessoa por exemplo nesse regime que a gente aqui no Brasil chama de regime PJ aí em Portugal existe algum regime específico obrigatório ou tem outros registros que o empresário chega em Portugal para abrir a empresa eu vou contratar não sei cinco funcionários ou dois funcionários que seja sim eu sei que em Portugal isto não é muito a minha área porque isto é mais voltado para a parte dos recursos humanos mas eu sei que em Portugal nós temos diversos tipos de contratos por exemplo temos contratos que têm um termo temos contratos que não têm um termo e se calhar os colaboradores são alvo de um período experimental temos os contratos de curta duração se eu não me engano temos também contratos só para prestação de serviços ou seja não há não há uma relação de subordinação entre o empregador e o empregado ou seja específico para um projeto vamos dizer assim a empresa tem um determinado projeto eu preciso de uma mão de obra então eu vou procurar no mercado eu contrato por um tempo para aquele projeto em específico tecnicamente a gente pode dizer que é bem parecido com o nosso aqui o nosso regime de contratação aqui isso porque também nós temos essas variações sim nós também temos por exemplo o contrato a tempo parcial ou seja uma pessoa não trabalha o tempo todo que é obrigado são as 48 horas por semana trabalha só se calhar 20 acho que existem diversos diversos tipos de contrato eu não sei muito especificamente muita informação sobre este tipo de contratos mas também posso fazer uma pesquisa e ver com o nosso departamento de recursos humanos e expor mais especificidades a quem estiver interessado ok para mim está ok é mas vamos lá agora a gente falando vamos falar um pouquinho onde a CAB pode contribuir para quem deseja ir para Portugal como empresa né a gente tem aí o decreto-lei né o 109E de 2021 que é o programa de cumprimento para as empresas a partir de 50 colaboradores né então aí que de acordo com o decreto é o programa de compliance aqui do Brasil né para as empresas que empreguem acima de 50 trabalhadores ele é bem similar com o que nós temos aqui no Brasil questões de ter a figura de um responsável né que é o compliance officer as empresas precisam ter essa figura responsável ter o apoio da alta administração né tem o código de conduta e ética assim como nós temos aqui a questão de gestão de riscos né construir toda o mapeamento dos riscos do negócio né seja pelo negócio em si seja pelos departamentos né nós temos as políticas específicas né aqui no Brasil e também aí também de acordo com esse decreto lei 109 existem essas questões também de procedimentos toda a parte documental né que são as políticas anti lavagem de dinheiro financiamento ao terrorismo né essas questões todas é então assim é bem parecido né com o nosso aqui então para quem está em mente de ir para Portugal abrir uma empresa além de todas as questões que foram colocadas por vocês né como como fim partner nós colocamos a questão do programa de compliance né que as empresas precisam estar adequadas ao programa né que em Portugal é chamado de programa de cumprimento além disso né que inclusive já está em vigor desde junho desse ano né desde o mês passado vamos dizer assim e além disso nós temos também aí em Portugal a lei 9.3 de 2021 de 20 de dezembro que é a obrigatoriedade do canal de denúncia né que é faz parte do contexto inclusive do programa de cumprimento do programa de compliance né ter o canal de denúncia e além disso essa lei coloca também as questões de a seguridade do denunciante né todo o processo de segurança que o denunciante tem que ter com relação ao canal de denúncia então assim é nós como empresa especializada no programa de compliance no canal de denúncia e tudo nós temos aí em Portugal né o nosso braço que é a Ana Anastácio temos a parceria com a Fim Partner para ajudar as empresas a ir para Portugal e já ir adequada ao programa de cumprimento e ao canal de denúncia né já vai com toda essa bagagem já prontinha vamos dizer assim para não ter problema com relação a essas essas duas leis né em Portugal então assim a CAB tem essa essa facilidade para auxiliar as empresas que queiram ir para Portugal né junto com a Fim Partner aí obviamente tá então estamos à disposição aí das empresas para que né se a gente puder auxiliar da melhor forma possível a gente é só entrar em contato conosco aqui no Brasil ou com vocês aí que vocês falam com a gente né e aqui dá com relação a CAB é isso Inês se tiver alguma alguma outra questão eu vi que o pessoal tem algumas perguntas aí no chat sim tinha uma pergunta do Filipe quais é que são os main advantages da Unipessoal em operação com as por cotas então acho que assim a maior diferença é mesmo relativamente ao número de sócios enquanto numa Unipessoal só existe um sócio na sociedade por cotas já tem que haver no mínimo dois muito sinceramente as diferenças não são não são muitas acho que parte mais mesmo da quantidade de pessoas que fazem parte da gerência assim vantagens não existem sim vantagens a única diferença é mesmo pelos pelos números de sócios vantagens uma não tem mais vantagens que a outra diria eu não sei se esclarecedora temos também aqui uma pergunta do Emerson a Fim Partner pode dar 100% de suporte nos processos para uma pessoa em morar ou abrir para uma empresa em Portugal e quais são os custos sim nós ajudamos quer seja através de todos os processos que eu disse é como eu disse no início a Fim Partner não presta só aqueles serviços que nós publicitamos e que eu falei aqui nós contamos com uma vasta rede de parceiros como eu disse neste processo de abertura de empresa neste caso em Portugal contamos muito e é muito importante termos o apoio legal ou seja de uma sociedade de advogados é um fator bastante importante aqui de resto a Fim Partner ajuda tudo o que seja preenchimento de formulários pedidos de NIF pedidos de NIS a Fim Partner assegura esses serviços e também aos custos isso já é uma parte um bocadinho mais específica em Emerson e que eu sinceramente não consigo dar uma resposta porque também depende muito da situação em que está a situação específica mas de resto a Fim Partner auxiliar 100% neste processo e aquilo que não conseguir auxiliar tem uma conta com uma vasta rede de parceiros que ajudam em todos os aspectos que sejam necessários acho que a minha pergunta você precisa Gélica a CAB está preparada sim Emerson nós temos a Ana Anastasia que é uma consultora que está em Lisboa em Portugal nós temos esse braço da CAB que fica lá em Portugal e nós estamos preparados sim tanto para a implantação adequação das empresas que já estão em Portugal e que necessitam da adequação no programa de cumprimento quanto para aquelas que estão indo para Portugal já irem adequadas e nós possuímos a ferramenta do canal de denúncias é uma ferramenta que nós temos aqui já no Brasil com vários clientes e pode sim ser utilizada em Portugal ela já está toda essa ferramenta já está toda preparada para o programa de compliance como eu disse as nossas leis elas são bem claras com relação a isso e nós abordamos situações como um todo no canal de denúncias seja para Portugal seja para o Brasil então nós temos sim capacitação técnica especializada para fazer tanto para as empresas que já estão quanto aquelas que desejam ir para Portugal tanto para o programa de cumprimento quanto para o canal de denúncia o Felipe escreveu mais uma pergunta ok basicamente o Felipe é eu vou falar em inglês porque o Felipe é em inglês por exemplo ele está a questionar sobre o regime de residente não habitual o Felipe eu não sei sobre essa questão que você tem o que eu posso fazer eu posso ver com meus colegas que são especializados nesta área nesta região nesta região residente regime e talvez eu vou me contigo com você eu posso deixar o meu e-mail aqui porque eu não quero dar uma resposta que eu não estou 100% certeza sobre ok o Felipe está a dizer que você é português ok o Felipe o que eu estava a dizer era que eu não tenho certeza desta pergunta da resposta a esta pergunta porque é uma pergunta bastante específica sobre o regime de residente não habitual o que eu poderia fazer ficar assim com o seu contacto o Felipe envia-me um e-mail como preferir e eu assim tiveram a resposta auxílio nisto se não se importar também não quero estar a dizer a coisa errada portanto acho que melhor a ter-se certeza sim Emerson a gravação vai ficar disponível no Youtube pelo que eu percebi as minhas colegas do marketing depois vão se encarregar disso eu acho que também iremos enviar para a Cabe também ficarem com essa informação disponível não sei se há mais perguntas eu deixo lá que bom eu acho que não pois é a Cabe está disponível agradecer a toda a participação agradecer a Fimpar pela disponibilidade desse bate-papo aqui rápido mas foi ótimo nos esclareceu bastante coisa e deixar aqui a nossa disponibilidade para atender as empresas que desejem trabalhar que desejam estar aí em Portugal ou que já estão em Portugal com o programa de compliance o canal de denúncia e a gente aguarda aí a comunicação de todos mais uma vez muitíssimo obrigada Fimpartner e a todos que participaram em conosco sim também queria deixar uma palavra de agradecimento a todos que estiveram presentes connosco hoje à Cabe à minha colega Angélica por estar aqui a dinamizar este webinar connosco aos que estiveram presentes obrigada por terem tirado um tempinho do vosso dia por estarem a ouvir aqui este webinar espero que tenha sido esclarecedor deixem aqui um e-mail no chat se quiserem se tiverem alguma questão algo que precisem se tiverem dúvidas sobre os serviços de Fimpartner se tiverem uma dúvida específica tanto a mim ou a minha colega Angélica podem enviar um e-mail estaremos sempre disponíveis para responder ou para fazer uma chamada o que for espero que tenha sido esclarecedor se alguém tiver alguma dúvida e estiver um bocadinho mais envergonhada de fazer sejam à vontade de contactarem por e-mail e obrigado aos seus colegas da CAB por nos ajudarem a dinamizar este webinar acho que foi ótimo esclarecedor a gente é que agradece foi muito bom deixei meu e-mail aí também caso necessitem aqueles que queiram mais detalhes a respeito do programa de cumprimento do canal de denúncia nós estamos à disposição mais uma vez muito obrigada Inácia muito obrigada Fimpartner agradece acho que agora minha colega Eva vai entrar aqui para terminar aqui com o webinar obrigada a todos que tiveram presente e o resto do mundo dia a todos bom dia só agradecer e resto boa tarde a todos boa tarde obrigada obrigada tchau 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 Obrigado.